Nós vamos conversar com o Sven Anderson, que é o presidente global da BBC Shattering aqui na nossa cobertura da Intermodal. Sven, é um prazer estar com você no meu show de TV. Obrigado. Eu quero você contar as intenções da BBC no mercado brasileiro neste momento. Bom, para nós o mercado brasileiro não é o que foi por um ano ou dois anos atrás. Específicamente o importo aumentou mais de 50%. Mas nós vimos que o exporto aumentou para nós. Então, nós ainda estamos fazendo bem aqui. Esperamos que as coisas vão mudar, que o importo aumenta novamente. Antes, nós tínhamos algo como 8, 9, 10 chips em um mês. Agora, está abaixo de dois ou três por mês, que nós temos importo para o Brasil. Mas o exporto ainda é bom para nós. E espero que isso vai continuar. E então, esperamos e ver o que vai chegar nos próximos meses ou anos. Nós sabemos que o mercado está difícil agora. O mundo inteiro tem muitas crises. E o político e diferentes coisas que influenciam nosso mercado. E também, como você sabe, o que nós fazemos é lidar com o óleo e o gás. E com o óleo, o que nós vemos hoje em dia. Não há muitos investimentos. E não há muitos contratos novos. Então, o que nós vemos agora é que a renovação está mais maior. E especificamente para a América do Sul. Não só o Brasil, mas também outros países da América do Sul. E como muitos avanços na operação do BBC Worldwide têm neste momento? Nós estamos atribuindo cerca de 150, 160 avanços novos. E o maior que temos a maior atividade agora é no norte do norte. O norte do norte é ainda um bom mercado para nós. E quando tivermos uma operação no mundo, nós temos a chance, claro, de estar lá quando o mercado está bem. E para o tempo, o norte do norte, onde nós temos o mais prazer, eu diria. Então, é isso. Obrigado por conversar conosco. Um prazer. É um prazer. Estarei com você novamente. Ok, muito obrigado. Nós conversamos com o Sven Anderson, que é o presidente global da BBC Shettering, aqui no nosso especial da Intermodal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.